Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Gente, hoje eu vou fazer com vocês essa redinha aqui em crochê. Olha que coisa mais linda, gente. Essa já é a terceira redinha que eu faço aqui no canal. E essa eu fiz diferente, eu fiz com essas madeirinhas aqui, ó. Que dá esse ar bem praiano. Então, essa redinha é ideal pra pets, pra quarto de criança, pra colocar bonecas. Então, é isso, gente. O tamanho da rede eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu falo do material no início do vídeo, mas também vou deixar, né, tudo direitinho na descrição, tá? Olha que ponto lindo, gente. É um ponto super fácil de fazer, mas que dá esse efeito. Esse efeito bem legal na nossa peça. Então, é isso. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra vocês curtirem o vídeo, divulgarem pra amigas, amigos, pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho. Assim, sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Gente, pra esse trabalho, eu vou utilizar barbante. Esse aqui é barbante Eco Soft, da Euro Roma, tá? Você pode usar um barbante número oito. E eu vou utilizar aqui uma agulha número seis, tá? Gente, vamos começar fazendo o nó inicial. E agora, vamos fazer quarenta e quatro correntes, tá? Gente, fiz aqui quarenta e quatro correntes. Agora, pra gente começar o trabalho, eu vou fazer mais uma correntinha. Vou ignorar essa que eu acabei de fazer e venho aqui pra próxima. Eu vou fazer ponto baixo, tá? E aqui, nós vamos fazer quarenta e quatro pontos baixos, tá? Vamos fazer um ponto baixo sobre cada corrente dessas que a gente acabou de fazer, ó. Gente, finalizei aqui a primeira carreira, eu vou fazer uma corrente. E vamos voltar fazendo pontos baixos, tá? E agora, nós vamos fazer essa carreira que eu tô começando aqui com vocês e mais uma. Vamos ficar aqui com três carreiras de quarenta e quatro pontos baixos, tá? Então, é só terminar, fazer mais essa aqui e voltar fazendo outra. Gente, fiz aqui as carreiras, vou virar aqui meu trabalho e aqui nós vamos fazer três correntes, tá? Venho aqui pro próximo ponto, ó, e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, tá? Então, aqui nós fizemos um total de quatro pontos altos, tá? Agora, a partir desse quarto aqui, ó, nós vamos alterar um pouquinho. Então, eu venho aqui, dou uma laçada, vou pular um ponto. E aqui, a partir desse, ó, nós vamos fazer três pontos altos. Um, no próximo ponto. Dois, no próximo ponto. Três, né? Ó, fiz aqui três pontos altos, vou dar uma laçada na minha agulha e volto aqui, ó. Pra esse que nós pulamos. Aí, aqui eu puxo, como se fosse fazer um ponto alto mesmo, e é um ponto alto. Só que ele vai ficar cruzado, né? Então, aqui, ó, nós vamos fazer... Vamos trazer esse ponto alto aqui, pra onde a gente tava trabalhando. E aqui, nós vamos fazer um ponto alto, tá? Então, ele vai ficando com esse cruzado aqui na frente, ó. Então, vamos repetir, tá? Nós pegamos aqui, ó, esse foi o último, né? Aí, eu vou pular um, venho pro próximo. Só tem que tomar cuidado, gente, pra vocês não confundirem... E entrarem aqui, ó, onde foi esse trabalho, onde nós começamos esse trabalho, tá? Então, esse aqui, que é o próximo, nós vamos pular e vamos aqui, ó. Vamos fazer agora aqui, três pontos altos. Um. Dois. E três. Agora, nós vamos voltar aqui pra esse que nós pulamos, ó. Então, vou fazer aqui, dou uma laçada. Venho aqui nesse ponto e volto, ó. E trago ele aqui, ó, pra onde a gente deveria tá fazendo mesmo, né? O ponto alto, ó. O quarto, né? Ó. Então, vamos de novo. Nós vamos dar uma laçada. Vamos pular um ponto. Venho aqui pro próximo e nós vamos, a partir desse, vamos fazer três pontos altos. Dou uma laçada, volto aqui pra esse que eu pulei, puxo a linha, ó, levo pra lá, onde eu faria o quarto, ó. E aqui eu vou fazer o ponto alto. Então, nós vamos ficando com esse trabalho aqui, tá? E vou fazer esse trabalho até chegarmos aqui, ó, onde vai tá faltando quatro pontos, tá? Gente, olha, eu fiz aqui a minha carreira, né? Fiz aqui esse último ponto trabalhado, né? Desse, esse ponto, né? Desse ponto aqui, fantasia. E aqui, ó, nós chegamos e temos aqui quatro pontos que nós não fizemos. E aqui nós vamos fazer no final sempre, no final e no início, tá, gente? Nós vamos fazer sempre quatro pontos altos, ó. Então, o trabalho dessa, dessa rede é esse, tá? No início, nós fazemos quatro pontos altos e no final, quatro pontos altos. E aqui no centro, ó, nós vamos fazer esse trabalho, tá? Então, aqui eu vou virar, ó, vou fazer três correntes. E venho pro próximo ponto, ó, vamos fazer aqui os quatro pontos altos, tá? Fiz aqui quatro pontos altos, aí nós vamos recomeçar aquele trabalho, ó. Então, nós vamos pular um ponto, que é esse, vamos trabalhar nesses próximos aqui. Três, ó. Um. Dois. E três. Puxar aqui um pouco mais de linha, gente. Aí, aqui, nós vamos fazer aquele ponto alto cruzando, ó. Nós pegamos o ponto que nós pulamos aqui pra trás, ó, e vamos puxá-lo até chegarmos aqui, onde a gente faria, né? O quarto ponto, e a gente faz. Então, vamos ficando com esse trabalho, ó. Aqui, a mesma coisa, nós vamos... Pular um ponto, e vamos chegar aqui nesse próximo. Vamos fazer aqui três pontos altos, né? Um ponto alto sobre cada ponto alto. Eu vou voltar, ó, nesse ponto que a gente pulou. Puxo, trago ele aqui cruzando, ó, e faço um ponto alto. É o mesmo trabalho que nós fizemos aqui, só que agora sendo feito em cima desse outro trabalho, tá, gente? E vamos fazer isso até o final. Gente, olha, eu tô chegando aqui no final, e a mesma coisa, chegando aqui no final, nós vamos fazer os quatro pontos altos, tá? Normais, sem fazer esse ponto cruzado. Lembrando, gente, que o quarto ponto é aqui nas correntes, tá? Então, você tem que pegar aqui, ó, nas correntinhas. Temos que ter sempre quatro pontos, tá? No início, quatro pontos aqui no final. Gente, então, esse aqui é o ponto fantasia da nossa rede, tá? E agora, aí, fazendo, tá? Fazendo até ter um tamanho aí legal, e que dê pra colocar o seu gatinho, o seu cachorro, o pet que você tem em casa, que você gostaria que ele ficasse ali na rede, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, as minhas carreiras, depois eu volto e mostro quantas carreiras eu fiz pra minha rede. Gente, olha, eu fiz aqui, tá? As minhas carreiras, eu fiz aqui um total de vinte e quatro carreiras, tá? Além daquelas, né, de pontos baixos, tá? Então, além dessas aqui, mais vinte e quatro. Agora, aqui, ó, eu vou fazer aqui uma corrente, né? Vou virar aqui o trabalho, e aqui nós vamos fazer também três carreiras de pontos baixos, tá? Então, a gente vai começar fazendo onde tem ponto, né? Que aqui não tem correntinhas, é só pontos. Então, em cima de cada ponto, no caso, cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo, tá, gente? Então, sobre cada ponto, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, e vamos fazer, além dessa que nós estamos fazendo, mais duas carreiras, tá? De pontos baixos. Num total, aqui no final, de três carreiras, né, de pontos baixos. Gente, olha, eu fiz aqui, né, as três carreiras de pontos baixos. E agora, eu vou fazer aqui uma corrente, e já vou aqui cortar a linha, que eu vou trabalhar agora com uma outra cor, né? Eu vou usar aqui a mesma linha, né, mas com... Mas eu vou usar agora o cru aqui, tá? Gente, agora eu vou trabalhar aqui com o cru, né? É a mesma linha. E aqui, ó, eu vou pegar aqui esse primeiro ponto, ó, dessa carreira. Na verdade, foi o último ponto, mas eu vou pegar aqui nessa carreira. Lembrando que nós fizemos aqui, né, três carreiras de pontos baixos. Então, eu venho aqui, faço uma corrente, e nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Venho aqui, ó, e vou fazer também um ponto baixo. E aqui na terceira carreira, vou fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar nesses espaços aqui, ó, em que nós fizemos, às vezes, três correntes, e outras vezes, ponto alto. Então, aqui, ó, nós vamos fazer sempre dois pontos baixos, tá? Aí, eu passo novamente aqui, passo direto pro outro espaço, e vou fazer também dois pontos baixos. Então, dentro de cada espaço, nós vamos fazer dois pontos baixos, tá? Vamos fazer isso até o final aqui dessa lateral. Gente, olha, eu fiz aqui na lateral os pontos baixos, e aqui onde nós tínhamos três carreiras de pontos baixos, fiz também três pontos baixos, tá? Agora, nós vamos entrar aqui nesse primeiro ponto, né, aqui da outra lateral aqui, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Duas correntes, venho no próximo, né, ponto, e vou fazer também um ponto baixo. Duas correntes, venho no próximo ponto, e vou fazer um ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer nessa lateral aqui, ó, onde a gente vai prender na madeira, nós vamos fazendo esse trabalho aqui, ó, de duas correntes e um ponto baixo, tá? Vamos lá no ponto seguinte. Até chegarmos lá no outro lado. Chegando aqui no final, ó, aqui nós vamos repetir o que nós fizemos do outro lado. Vamos fazer aqui três pontos baixos, onde temos aqui essas três carreirinhas, né? De pontos baixos e aqui nessas laterais, dois pontos baixos. Chegando aqui no final, nós vamos repetir também esse trabalho que a gente tá fazendo agora, né? De um ponto baixo e duas correntes. No próximo ponto, um ponto baixo, tá? Nessa outra lateral. Então, é só repetir, gente, essa lateral ali depois. Terminar essa aqui e fazer do outro lado a mesma coisa. Gente, olha, cheguei aqui, fiz também essa, fiz a outra lateral e fiz essa lateral aqui, né? E aqui, ó, nós vamos chegar aqui nesse primeiro ponto baixo e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Gente, nós ficamos aqui nessa base com cinquenta, com cinquenta e oito, tá? Centímetros aqui de comprimento e trinta e oito aqui de largura, tá? Agora, eu vou fazer aqui nessa lateral, ó, um trabalho, né? Aquela parte onde uma espécie de um, de uma renda, né? Como é que vai descer, que vai cair aqui. Então, eu venho aqui, ó, aqui eu vou fazer três correntes. Vou pular um, dois, e aqui no terceiro ponto, eu vou fazer um leque, tá? Então, nós vamos fazer dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Vou pular aqui dois pontos e aqui no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Vou pular novamente, ó, um, dois, e aqui no terceiro eu vou fazer esse leque. De dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Vou pular aqui, ó, dois pontos e aqui nós vamos fazer um ponto alto, tá? E vou fazer isso até chegar lá do outro lado, ó, na ponta, né? Aqui no final dessa, desse lado aqui, tá? Gente, olha, finalizei aqui, né, com um ponto alto, tá? Vou virar aqui o trabalho. E vamos repetir esse trabalho. Nós vamos fazer aqui três correntes. Venho aqui pra dentro desse leque, ó, e vou fazer o outro leque. Dois pontos altos, uma corrente. E dois pontos altos. Venho aqui pro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou pro leque e vou fazer outro leque, tá? Dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Aí, eu venho aqui pro ponto alto e vou fazer um ponto alto. E vamos repetir até o final. Gente, olha, finalizei aqui, né, essa segunda. E agora, nós vamos fazer a terceira e última. Nós vamos fazer aqui três correntes. Venho aqui pro leque, ó, e vou fazer o leque. Só que aqui, ó, vou fazer aqui dois pontos altos, né? E agora, nós vamos fazer aqui, ó, o ponto picô. Então, nós vamos fazer três correntes. Venho aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, no mesmo espaço, eu volto pra terminar o leque. Fazendo aqui dois pontos altos, tá? Agora, nós vamos aqui no ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, é a mesma coisa, só vai alterar que em vez de uma corrente no leque, nós vamos fazer esse ponto picô, tá? Ó, fazemos dois pontos altos, três correntes. Venho aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo. E aí, a gente termina de fazer o leque. Venho aqui pro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, é só repetir até o final. Gente, olha, cheguei aqui ao final, ó, né? Aqui, eu vou fazer uma correntinha de segurança. Vou cortar a linha, né? E vamos repetir esse trabalho aqui, aqui do outro lado, ó. Tá? Desse lado aqui. A gente começa a fazer um trabalho aqui nesse primeiro ponto baixo. E aí, a gente repete este trabalho aqui, tá? Gente, então, aqui, ó, dos dois lados já estão prontos, né? E agora, nós vamos começar a colocar aqui essa madeirinha aqui nessa... Deixa eu dobrar aqui um pouco esse trabalho. Nós vamos colocar essa madeira... Aqui, tá? Desse lado aqui, onde nós fizemos, criamos esses espaços aqui de duas, né? De duas correntes. Então, eu vou pegar a minha linha aqui, meu barbante. E aqui, eu vou fazer o nó inicial, tá? E a primeira coisa que nós temos que fazer... É colocar essa linha aqui, essa peça aqui nessa madeirinha, né? Então, eu venho aqui com a linha, ó. A linha fica pro lado de lá. Aqui tá a minha agulha. Então, eu vou lá, ó. Vou pegar a linha. Vou trazer aqui pra cima. E volto lá com a linha ali pra trás, ó. E aqui, eu vou fazer, ó. Vou prender. Então, aqui nós já prendemos a linha aqui na madeira, tá? E agora, nós vamos fazer esse trabalho aqui, ó. A agulha vai sempre passar aqui por baixo e vai puxar aqui a linha, tá? Só que nós vamos fazer este movimento pegando aqui essa parte, né? Esse trabalho que nós fizemos. Que nós fizemos aqui de duas correntes. Então, nós vamos, ó. Deixa eu organizar aqui a linha. Eu venho aqui e vou pegar aqui o primeiro espaço. Ó, passo a agulha por dentro do espaço. Vou com a minha agulha ali por trás pra puxar a linha, ó. Puxo a linha, trago ela aqui por dentro do espaço. E vou levantar e vou trazer aqui pra cima da madeira. E vamos fazer o mesmo movimento, ó. Tá vendo? É um ponto baixo. Novamente, ó. Passo a agulha aqui dentro. Vou puxar a linha ali por trás. Trago aqui por dentro, ó. Passei aqui por dentro do espaço. E agora, nós vamos, ó, fazer esse movimento aqui, fazendo aqui um ponto baixo, tá? Novamente, ó. Passo aqui dentro. Ó. Vou levar ali pra trás. Trago aqui pra cima. E aqui, eu vou fazer o ponto baixo. Tá? Já prendemos aqui, ó. Três, tá? Três, três desses espaços, tá bom? Então, gente, nós vamos repetir esse trabalho até o final, até o último espaço de duas correntes que nós temos aqui nessa lateral. Até... Até aqui esse espaço, ó, de duas correntes, tá? Então, é só ir fazendo esse trabalho aqui, tá? Gente, cheguei aqui no final, ó. Já fiz aqui uma correntinha de segurança. E aqui, nós vamos cortar a linha, tá? Então, aqui nós já prendemos, ó. Aqui, essa peça de madeira desse lado de cá, tá? Então, eu vou fazer primeiro essa parte de cá, né? Colocando a madeira. Agora, eu vou colocar aqui aquela peça pra gente, né? Prender no gancho a rede. E depois, vocês fazem, né? Do lado de lá também a mesma coisa, tá? Aqui, eu tenho um pedaço aqui, né? De papelão, ó. Redondo, que tava numa linha, né? Acabou a linha, então, sobrou esse... Essa peça aqui. Então, aqui nós vamos enrolar, ó. Nós vamos enrolar aqui, ó. Vamos dar uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito, tá? Vamos dar aqui oito voltas aqui nessa peça. Vou tirar... Ó. Venho aqui com a minha agulha... E vou puxar aqui a linha pra... Cadê a linha, gente? Aqui. Aqui, eu já vou puxar a linha. E aqui, nós vamos fazer uma corrente, tá? Prendemos aqui. E agora, nós vamos fazer pontos baixos aqui dentro. Tá? Não tem uma quantidade específica, não. Então, nós vamos fazer pontos baixos até ficar tudo bem cobertinho, tá? Ficar bem fechadinho aqui. Tá? Ficar bem fechadinho aqui. Gente, olha, eu fiz aqui os pontos baixos. Agora, a gente vem aqui nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos fazer... Correntinhas pra gente prender aqui nessa peça aqui, tá? Agora, nós vamos fazer aqui 27 correntes, tá? 27 correntes. Fiz aqui 27 correntes. Venho aqui, ó. E vou pegar aqui... O primeiro ponto baixo, ó. Que nós fizemos. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos voltar fazendo 27 correntinhas, tá? Gente, fiz 27 correntes. Voltando, venho no próximo ponto baixo. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, agora, nós vamos começar a reduzir até chegarmos aqui no meio, tá? Então, agora, nós vamos fazer 24 correntes, tá? Então, a cada... A cada ida, nós vamos tirar três. Daqui, a gente já tem. Nós temos 27, né? Tirando três correntes, nós vamos ficar com 24. Então, nós vamos fazer aqui... 24 correntinhas, tá? Fiz aqui 24 correntes. A gente tem que sempre tomar cuidado pra não embolar aqui a linha. Aí, olha aqui, desse ponto que nós fizemos, né? O primeiro, nós vamos contar aqui, um, dois, três. E aqui no quarto, nós vamos, ó, um, dois, três. E aqui no quarto... Aqui que é o quarto, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Ó. Fiz aqui um ponto baixíssimo. Vamos voltar fazendo 24 pontos. Agora, vamos voltar fazendo também 24 correntes, tá? Fiz as 24 correntes. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto ao lado aqui. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Gente, então, nós vamos dar continuidade, vamos fazer. Aqui nós fizemos 27, fizemos aqui 24. Aí, depois, vamos fazer 21, né? Depois, tirando 18, né? 18, 19, 20, 21, 18. E a gente vai pulando aqui sempre. Sempre três pontos até chegar no quarto, tá? Aí, vamos fazer, fizemos aqui 27, 24, 21, 18, 15 e 12, tá? Quando chegamos aqui no 12, que nós vamos grudar aqui e voltar... Nós vamos começar a aumentar três de novo. Então, nós vamos passar pra 15, 18, 21, 24 e 27, que é o último aqui, tá? Então, nós sempre vamos reduzir aqui três correntes, né? Nessa, nessa ida aqui, né? Vamos reduzir. Sempre vamos contar aqui, né, ó, um, dois, três e no quarto, vamos pegar. Agora mesmo, nós vamos fazer 21. 21, vamos pular aqui. É, temos que olhar aqui onde que nós fizemos. Aqui, então, seria um, dois, três. E aqui no quarto, a gente faz um ponto baixíssimo e volta com 21. 21 correntes. Depois, vamos fazer 18 e novamente, 18, um, dois, três, aqui no quarto. Vamos pegar com um ponto baixíssimo e vamos voltar com 18. E sempre na volta, pegamos um ponto aqui na frente, tá? Até chegarmos aqui no meinho com 12. E vamos depois começar a aumentar até chegarmos novamente aqui na ponta com 27, tá? E sempre prestando atenção pra ficar, pra não embolar aqui essas correntes. Gente, olha, fiz aqui, tá? Colocamos aqui todos os... As correntes, tá? Então, eu vou repetir, ó. 27, 24, 21, 18, 15, 12, tá? Aí, a gente vem com 15, 18, 21, 24 e 27, tá? A gente vai até o 12, sempre tirando três, né? Três correntinhas. E depois, nós vamos acrescentando mais três, tá? Cheguei aqui no final, ó. Eu vou fazer aqui uma correntinha de segurança. E vamos cortar essa linha e esconder, tá? Gente, depois que você faz esse trabalho, você tem que organizar, tá? Aí, você vai distribuir aqui nessa madeirinha, ó. É bem certinho, né? E aqui na ponta, o que que a gente vai fazer? A gente vai puxar aqui ao máximo, ó. Aqui pra pontinha. E agora aqui, nós vamos pôr uma cola. Nós vamos pôr uma cola aqui na ponta, ó. Tá? Você pode virar aqui todinha. Pra deixar essa ponta aqui coladinha, pra não ficar saindo. Aí, depois que você chegou aqui, ó, você vem empurrando... Essa pontinha pra cá, ó. E vai ajeitando, tá? Ó. E vamos fazer essa coisa aqui, aqui também, desse lado de cá, tá? Gente, então, ó... É, essa parte aqui da colocação da madeira e a colocação, né? Dessa, dessa argola aqui, ó. Pra ficar, né? Pra você poder pendurar na parede. É, você vai ter que repetir do outro lado, pra ficar igualzinho, tá? E lembra de fazer também, de colar, fazer a colagem aqui na ponta também, tá? Então, é isso. Distribuir aqui bem arrumadinho. Passar uma cola aqui, pra que essa peça aqui não solte, né? Não fique caindo pra cá. Então, a gente cola esse início aqui. E aí, é repetir tudo do outro lado. Gente, agora, o que tá faltando na nossa rede é colocar essas franjas, né? Se você quiser, você pode colocar, fazer vários tasséis, né? E vai colocando aqui nessa ponta, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui que eu tô fazendo. Eu peguei aqui, ó. Cortei, né? Cinco tiras, né? Da linha, mais ou menos aqui, vinte e cinco. Cinco centímetros. Aí, eu dobro no meio. Venho aqui nessa ponta aqui, ó. Onde nós fizemos, né? O ponto picô. E aí, a gente dobra aqui a nossa... As linhas, as cinco. E a gente vai passar aqui por dentro, ó. Passa por dentro, puxa até um certo ponto. Aí, abre. E agora, a gente puxa todas essas pontas aqui por dentro, ó. E agora, é só ir ajeitando aqui, ó. Vai puxando aqui, né? As franjas. Como a linha, ela tá já no final, então, ela fica assim, né? Mais aneladinha. Mas aí, depois é só passar um ferro aqui nas franjas. Pode ser até um ferro. Se o seu ficar assim, né? Às vezes, o seu também, a sua linha não fica, tá? Pode passar. E agora, aqui, é só a gente... A gente acertar. Você junta aqui uma a outra, ó. E aí, você... Ó, coloca, né? Uma com a outra aqui. E faz o corte aqui, ó. Igualando, né? Pra que fique todas aproximadamente aqui no mesmo... Do mesmo tamanho, tá? Gente, é isso. Então, tava faltando, ó. Já coloquei nas outras, né? Então, é só organizar aqui pra que fique bem bonitinho, ó. Mas, como eu falei, vocês podem colocar aqui também, tá seu, tá? Agora, eu vou colocar essa peça, né? Gente, ela ficou tão bonita, essa rede, ó. Ficou tão diferente. E aí, eu vou colocar num espaço, né? Maior pra mostrar pra vocês. Gente, aqui está a nossa redinha já pronta. Olha como ela ficou linda, gente. Gente, aqui nessas pontas, ó. Se você quiser, você pode colocar tasséis também, né? Pode pôr um tassel, né? No laranjado, como é meu caso aqui. Eu não sei qual a cor, né? Que você vai usar pra fazer a sua. Mas, pode colocar também aqui nesses cantinhos, ó. Nesses quatro cantos da madeira. Você pode pendurar aqui um tassel, que vai ficar bem legal também. Olha como o ponto ficou lindo, gente. Essa rede ficou maravilhosa. O tamanho dela eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem uma curtida aí pra gente. Divulguem o vídeo pra amigos, amigos, pessoas que gostam de artesanato e gostam de crochê. Até o próximo vídeo. ati, ó. Tchau. Tchau.